Olá, você que veio pelas redes sociais até o canal do YouTube da TV Cidade, muito obrigado desde já por estar conosco aqui no Em Destaque. E claro, o maior destaque da semana não pode ser outro, né? O aniversário da cidade de João Pessoa, que completa neste ano 433 anos de história e que história apaixonante. Por isso que a gente foi fazer uma lembrança, fazer uma viagem histórica com a ajuda, claro, de quem entende. A historiadora Zélia Fontenelle acompanhou nossa equipe em uma viagem, principalmente ali onde a cidade nasceu, no berço, bem às margens do rio Sanhauá. Vamos ver um trecho. Uma terra de igrejas históricas, de um verde que predomina, da religiosidade, do sol que testemunha a história desde sempre e aqui faz questão de chegar primeiro, de um rio que marca o ponto onde tudo começou. Quem se depara com a vista do rio Sanhauá pode até não imaginar, mas aqui é o berço dos 433 anos de história de João Pessoa. A natureza que inspira leveza, calmaria, foi palco de conflitos. Para explicar tudo isso em um giro histórico, convidamos a historiadora Zélia Fontenelle, que é uma apaixonada pela história desse lugar. O cacique Tabajara veio das margens do rio San Francisco, pelo rio Monteiro, pelo rio Paraíba. Aí ficou aí na Ilha do Bispo. Aí ficou na Ilha do Bispo, aí os potiguar também estavam, aqui nessas mediações. A reportagem completa você acompanha aqui mesmo no canal do YouTube, é só procurar ficar com a gente, acessa aqui mesmo o canal do YouTube, navega, que você vai encontrar essa reportagem completa. Tá imperdível, por favor, vai lá e confere, claro, compartilha com todos os seus amigos aí nas redes sociais. Ainda falando do aniversário de João Pessoa, um empresário aqui da cidade teve uma ideia diferente para homenagear a capital. Dono de uma pizzaria que fica lá no bairro de Jaguaribe, ele, juntamente com a equipe, fez a pizza Extremo Oriental. E, claro, deve fazer sucesso aqui em João Pessoa. Vamos ver o que essa pizza tem de diferente. Todos os anos a gente tem sempre uma promoção de uma pizza que lembre João Pessoa, né? E esse ano a gente resolveu homenagear João Pessoa com o que ela tem de mais primordial, que é o sol. Aqui o sol nasce primeiro. Então a gente resolveu fazer uma pizza com o sol. Ela é um pouco mais quente do que as outras pizzas, porque ela leva pimenta. E os ingredientes naturais da cidade, que lembrem a cidade. As obras não param aqui em João Pessoa também. Cerca de 190 apartamentos entregues novinhos em mais uma etapa do Vista Alegre lá no Colinas do Sul. Mas não foi só isso, não. A equipe de habitação esteve presente para dar algumas orientações e, claro, presenciar esse momento de mudança na rotina de quem está de casa nova. A dificuldade dessas pessoas que saem de algumas casas, mesmo que seja em uma área muito insalubre, para a convivência em condomínio é muito diferente. Então a equipe da habitação, do técnico social, faz todo dia uma ação para que eles possam realmente entender e saber como é que convivem. Vai esperar para se mudar mais ou menos quando? Acho que aqui uns 15 dias mais ou menos. Menos de 15 dias, né? Nós ainda temos aqui cerca de mais mil apartamentos para serem entregues. Toda uma fase já bastante avançada. Então a cada meia, a cada dois, três meses, a gente está sempre fazendo a entrega de um novo bloco. Hoje, repito, são 192 apartamentos entregues. E sem dúvida alguma que a gente vai continuar nesse ritmo forte de entrega de obras. Ainda falando sobre habitação, lá em Mangabeira, cerca de 600 pessoas foram beneficiadas com regularização fundiária. Ou seja, agora elas podem dizer que as casas onde elas passaram a história, a vida, que eram seus filhos, agora sim essas casas são de fato delas. Vamos acompanhar. Agora nós temos a certeza, e para nós é uma grande alegria, para nós e para a comunidade, né? Porque antes a gente fazia o trabalho aqui, mas fazia até um pouco assustado, sem segurança, né? E sem convicção, né? Que isso aqui estava de seguro. A prefeitura de uma pessoa está regularizando essa situação dessas famílias que vão agora poder ter esse documento, ter a garantia de que o lar, de que a casa própria pertence à família, que isso vai ser um patrimônio incorporado à família, que vai dar uma segurança para os filhos, para os pais, para os netos. Então demonstra o nosso compromisso com a qualidade de vida da população, um governo próximo das pessoas, resolvendo problemas que melhoram consideravelmente a sua vida. Lá no Centro Cultural de Mangabeira tem cursos gratuitos sendo oferecidos. Quem desejar fazer inscrições vem à Secretaria do Centro, vão de agosto até dezembro, e nós oferecemos oficinas nas áreas de artes visuais, desenho, pintura, gravura, aquarela, pintura sobre tela. Na área de dança, nós oferecemos dança de salão, dança popular, dança circular, balé. Quem quiser pode também se inscrever na área de música. Na música, a gente oferece violão, cavaquinho, bandeiro, percussão. Na área de artesanato, nós oferecemos crochê, tricô e bordado. Atenção pais, mães, responsáveis. Crianças de 1 a 5 anos podem ser vacinadas já contra polio e também sarampo. É que a campanha de vacinação foi antecipada aqui em João Pessoa. Nossa responsabilidade é essa, é para a saúde dela, né? Sabe que esse esforçozinho aqui vale a pena? Vale sim. Nós decidimos antecipar a campanha aqui na capital devido à população de crianças que deveriam ser vacinadas. Nós temos mais de 40 mil crianças a serem vacinadas nesse período de campanha. Nossa meta é vacinar 95% dessas crianças e devido a esse fato a gente antecipou porque todas as unidades já estavam abastecidas com a vacina de campanha e de rotina. Um serviço que existe desde dezembro e que vem ajudando mulheres em toda a capital. As mulheres que têm medidas protetivas expedidas pela justiça do Estado têm acompanhamento da Ronda Maria da Penha, que é uma equipe multidisciplinar que conta principalmente com guardas municipais e também com profissionais da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. A gente foi em busca de entender um pouco mais sobre como funciona tudo isso. Vamos acompanhar um trecho da reportagem. As reuniões realizadas na sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres acontecem constantemente e assim, em parceria com a Guarda Civil Municipal. É aqui que as equipes planejam as visitas e acompanhamentos a mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medidas protetivas. É feita uma triagem aqui na sede da Ronda Maria da Penha e entregamos essa triagem para uma equipe da Guarda Municipal que vai realizar esse monitoramento, essa visita tranquilizadora para as mulheres. Nós que compomos nessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher a gente já via um déficit do que seria um dispositivo da própria Lei Maria da Penha que seriam as medidas protetivas, mas essa fiscalização da medida protetiva ela era feita pela própria usuária, pela própria mulher que estava passando a situação de violência. E aí a Ronda Maria da Penha vem com essa ferramenta para que não só o agressor mas que a sociedade veja que a mulher não está só, ela tem um serviço agora que está junto com ela nesse monitoramento das medidas protetivas. Vem sendo um apoio muito bom, maravilhoso. Antes meu ex-marido vivia passando na rua, vindo aqui nas vizinhanças me cercava demais, entendeu? E depois que a guarda surgiu, ele se afastou mais, amedrotou ele mais ainda, cada vez mais. Eu me sinto mais segura, mais tranquila. Nós fazemos a Ronda no perímetro e no local da residência também. Vemos a residência, colhemos as informações, pegamos informações novas sobre o agressor sobre como está a rotina da vítima e essas informações todas são repassadas para a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres que passa para o Tribunal de Justiça para o processo de violência doméstica dela. Eu tenho a Ronda Maria da Penha como um mecanismo fundamental de proteção e para dizer que essas mulheres não estão só, que existe essa ferramenta é uma ferramenta que a gente faz um enfrentamento, né? Hoje a Guarda Municipal, ele vem como um parceiro importantíssimo porque além de ir na casa dessa mulher com essa visita de monitoramento ela faz uma abertura e coloca para essa mulher toda a nossa rede de atendimento. É um apoio realmente que está funcionando, viu? Isso não pode parar, isso tem que continuar e melhorar ainda cada vez mais. O senhor indica então para outras mulheres? Com certeza, para todas as mulheres que sofrem, né? Esse problema que eu estou enfrentando. Importante demais essa iniciativa, importante também que você saiba ainda mais sobre esse serviço e compartilhe aí nas redes sociais com as demais pessoas que estão aí presentes na sua lista de contatos, né? Pode compartilhar, fica à vontade. Também fica à vontade para ficar no nosso canal, para acessar outras redes sociais que são os canais por onde você também pode conversar conosco, sugerir reportagens e claro, ficar sabendo de tudo. Fica com a gente. A você, muito obrigado pela honra da audiência. Na semana que vem tem mais em destaque para você ficar por dentro de tudo. Até a semana que vem. Claro, aproveite os 433 anos dessa cidade quadragenária que tem história e claro, é querida demais no Brasil e no mundo afora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.